Olá, amigo internauta, seja bem-vindo ao esporte.com mais uma vez. Essa é a edição mais que especial. A gente tem dois convidados aqui para falar sobre tênis, para falar sobre o futuro do esporte no Brasil. Aqui ao meu lado, o campeão de Roland Garros, Marcelo Melo. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, prazer estar aqui presente. Quem está aqui também, o irmão do Marcelo, o Daniel Melo, que é o treinador dele. Daniel, seja muito bem-vindo também. Obrigado. E junto com a gente, Fernando Almeida, repórter do Super FC, para conversar um pouquinho sobre tênis e sobre as competições que o Marcelo vai encarar daqui para frente. Marcelo, começando então, uma pergunta que eu sei que você já respondeu milhares de vezes, mas como que foi ganhar Roland Garros, principalmente por ter um ídolo ali atrás de você, o Guga, por ter, obviamente, o seu treinador, o Daniel, que é irmão também, que te acompanha aí já há bastante tempo. Como que foi aí essa emoção? É, realmente foi muito emocionante. É um objetivo que a gente tem desde criança, que é um sonho de conquistar um torneio como esse, que é o torneio mais importante da modalidade tênis, né, do circuito tênisico. E no momento que você acaba realizando, praticamente, é uma emoção que não tem muita descrição, né, você só pensa em tudo que você passou pelo caminho, de todas as pessoas envolvidas, né, desde quem apoia nós há tanto tempo, até o Daniel lá presente, a gente, amigo que foi do Brasil só para ver a final, o Guga ali atrás, então é tanta coisa, ao mesmo tempo, você acaba meio que alucinando um pouco. E como é que foi essa caminhada, Marcelo? Desde o começo, a preparação que você fez para esse torneio, qual que era a sua expectativa dessa competição, e a partir de que momento que você percebeu ali que você podia chegar longe na competição? É, a gente tem uma preparação padrão para torneios desse tipo, né, de Grandes Langs, que são os torneios, como eu falei, são os mais importantes do tênis. Eu e o Ivan, a gente já vem fazendo uma temporada muito boa, né, a gente tinha constatado o título em Acapulco, é um torneio grande 500, que é de nível alto, tinham outros resultados anteriormente, em dois Master Series, então a gente vinha jogando bem. Eu acho que depois da segunda rodada, onde a gente realmente, em Roland Garros, a gente realmente jogou muito bem, na segunda ou terceira rodada, a gente passou a falar, olha, nós estamos praticamente no nosso melhor momento, né, o Roland Garros, Grandes Langs, no início, às vezes um pouco mais nervoso, né, por ser um Grandes Langs, você acaba precisando entrar um pouco em ritmo, mas a gente conseguiu fazer isso desde o início. Então, acho que foi um momento chave de concretizar aquela confiança que a gente estava para poder seguir adiante. Você já falou em outras entrevistas que um dos seus grandes objetivos é ganhar o Wimbledon, que é o próximo Grandes Langs aí, e você acha que essa pressão, pelo menos interna, para ganhar o Wimbledon, meio que te deixou um pouco mais relaxado para jogar Roland Garros? É, pode ter acontecido isso involuntariamente, né, os tempos, especialmente esse ano, sempre deixei bem claro, nossa, deixando bem claro que o objetivo principal é o Wimbledon, né, onde é o nosso praticamente melhor piso, onde a gente sempre jogou muito bem, né, então, mas nunca deixando de lado os focos dos torneios anteriores, né. Eu acho que o maior fator para essa conquista foi realmente a temporada que a gente vinha fazendo. Marcelo, você até chegou a comentar antes da entrevista que aqui no Brasil não tem quadra, né, de piso de grama até que é o piso de Wimbledon. Como vocês fazem essa preparação? Você sai do Brasil? Como é que é feita essa aclimatação para chegar nessa competição com boas chances de vitória? É, a gente, como não tem esse tipo de quadra, a gente acaba indo antes, né, alguns dias antes, jogando torneio preparatório para poder chegar em Wimbledon bem, né, bem acostumado, porque a grama é realmente um piso muito diferente do saibro e da duro, então a gente precisa de um tempo, mas a gente acaba indo antes para poder se adaptar, né, ao piso. Qual que seria a maior dificuldade de adaptação? É a velocidade da bola, o kick da bola? É, a bola na grama, ela pica menos, né, ela tem que jogar um pouco mais abaixado, às vezes sem cortar um pouquinho os golpes, mas, como eu falei, o tempo, como a gente já tem vários anos, né, dessa adaptação, esse tempo que a gente tira antes para ir lá é suficiente. Daniel, vamos mudar um pouquinho para você agora. Por ter conquistado esse título em Roland Garros, meio que perdeu alguns torneios preparatórios para Wimbledon. Como é que fica esse treinamento para a competição e como é que você pode tirar o melhor aí do Daniel para o Wimbledon, do Marcelo para o Wimbledon? Então, a gente tinha pensado fazer o calendário, pular uma semana, como a gente sempre pula depois de Roland Garros, para jogar no mínimo dois torneios de preparação para o Wimbledon. Como o Marcelo jogou muito bem, né, com o título, jogou as duas semanas completas, a gente optou por essa semana descansar e teve muito retorno também de mídia, muito importante, devido ao título muito grande. E agora, então, é o que ele disse, se a gente preparar, a gente vai jogar uma semana antes. A gente já prepara aqui em Belo Horizonte num piso rápido, que não é a mesma coisa da grama, mas a gente também vai chegar a mais ou menos 10, 12 dias antes de começar o Wimbledon, que isso aí já dá para fazer muitos treinamentos e também jogos, né, que nós vamos jogar um torneio. Então, acaba se adequando bem para jogar legal o Wimbledon. Aproveitando, Daniel, há quanto tempo que tem essa parceria com o Marcelo? Vocês sempre jogaram juntos, ele já teve outro treinador, você já foi atleta também? É, eu jogava simples, né, e devido a uma lesão eu comecei a pensar em parar, porque eu comecei a perder muito o ranking e pensar em outras coisas na vida. E o Marcelo, na época, estava tomando a decisão de abdicar da Simples para ficar jogando só a dupla. E aí, a gente começou a trabalhar junto em 2007. A Centauro que veio nos apoiando desde lá, que apostou muito na dupla, né, que a dupla não era tão divulgada como na Simples. E de lá para cá, são 7 ou 8 anos já trabalhando junto só na dupla. E tem essa questão desde 2007, essa parceria, uma pergunta meio para os dois. Desde 2007, que tem pelo menos um título aí por temporada, por ano. Como que é esse crescimento até chegar em Roland Garros? Como é que foi essa caminhada mesmo? E Marcelo, como é que foi ele que te convenceu? Você já contou uma vez que um tempinho que você passou com o Guga, te convenceu a fazer essa mudança da Simples para a dupla. Foi o Daniel, foi o Guga ou foi um pouco dos dois? Não, acho que foi vários fatores, especialmente, eu diria, aqui do Daniel e até do meu patrocinador, que na época o Sebastião Bonfim, que é o dono da Centauro, uma das condições era eu jogar a sua dupla. Então acabou casando esses fatores, né, logicamente o mais importante foi entre nós. A opinião do Guga sempre foi muito bem-vinda, como outras pessoas também me falaram, que ó, fui eu que falei para você mudar, agora é aquela típica que aparece todo mundo. Mas realmente o Guga naquela época que eu estava na casa dele, ele falou bastante, deu um lado dele, né, dando a opinião dele, mas a decisão mesmo, o final e o mais importante foi nós com o Sebastião. Acho que foi um tempinho que você passou treinando com ele, quando ele estava lesionado, conta como é que foi rapidinho. É, ele ficou, na época ele estava recuperando da cirurgia, não sei se foi da cirurgia, mas estava fazendo fisioterapia, ele precisava de alguém para bater bola com ele a qualquer momento, ele fazia os tratamentos, ele precisava ir lá treinar e eu fiquei, eu me expuso, né, a viajar para Florianópolis para ficar lá, então eu cheguei a ficar quase uns 20 dias, né, acompanhei de perto a recuperação dele, então a gente passava muito tempo junto fora de quadro, né, então foi uma época até legal, experiente, uma época interessante para mim. Queria que vocês falassem um pouquinho dessa mudança, assim, quais que são as diferenças de um atleta que joga o simples, o que que ele tem que adaptar, o que que ele tem que mudar e que tipo de preparação que ele tem que fazer para jogar na dupla? É, lembrando só, acabando de responder a outra pergunta, o Marcelo sempre vem obtendo títulos de dupla desde a época que ele jogava Futures, que são os primeiros torneios lá embaixo, que ele veio crescendo, ganhando alguns challenges no exterior também, até chegar ao nível ATP 250, onde ele teve o primeiro título em Portugal, em 2007 mesmo. E desde lá ele vem obtendo grandes resultados com diferentes parceiros, já que o Marcelo um ou outro ano, como até jogou dois anos com o Bruno, jogou uma temporada só de conduplista, né. Começou até com o André Saca daqui de BH. Também com o André. E agora ele vem jogando com um cara que joga mais simples, né, não só se dedica só à dupla, e vem tendo um melhor resultado. Então, assim, eu acho que ele está no melhor momento dele com o melhor cara que encaixou com ele. Isso é nítido pelos resultados que ele vem obtendo, e isso foi gradativamente. E com relação a essa mudança do simples para a dupla, o que muda e qual é a adaptação, no caso, que o Marcelo teve que fazer para poder encarar esse novo estilo? É, o jogo de simples é completamente diferente do jogo de dupla, né. O jogo de simples exige outro tipo de estratégia, outro tipo de tática, um jogador só a quadra inteira, dupla metade da quadra. O Marcelo vem adaptando isso muito, já que ele tinha mais aptidão para a dupla mesmo. Na simples ele não se encontrava muito bem, tanto é que ele fez uma boa escolha mesmo. E a gente foi adaptando ao jogo dele, né, ao que ele gosta de fazer, ao que ele sempre vem fazendo bem. Que ele é um cara muito alto, que saca muito bem, voleia muito bem e é muito rápido. Coisas que exigem muito na dupla. E algumas coisas vieram ao tempo adaptando, como devoluções e primeira bola. Então, isso é com o tempo, é bem claro que são duas modalidades completamente diferentes. Não quer dizer que você jogue muito bem em cima, você vai jogar bem dupla e vice-versa. Então, é entender essa diferença aí e tentar se, com o seu parceiro, tentar se encaixar da melhor forma possível. E como é que foi a escolha pelo Ivan? Você já passou pelo Andressa, o Bruno, outros pontuais mesmo. Enquanto você esteve com o Ivan, já jogou com outros também, o Bruno, por exemplo, novamente. Como que foi essa escolha? Ele te escolheu, você escolheu. Como que é isso? Como que se escolhe uma dupla nesse trajeto? O meu caso do Ivan foi coincidência, viu um torneio que o meu parceiro acabou não conseguindo o vice para ir. E o do Ivan machucou, né? Nós não conhecíamos o Ivan ainda. Nessa época, eu até joguei com o Bellucci em alguns torneios, que foi na época aqui do Brasil. Ele estava sem parceiro, então não tinha parceiro fixo. E aí fizemos um bom resultado, que foi no 500 em Memphis, perdemos na final, o Cochantes é campeão. Aí fomos para Roland Garros, fizemos quartas de final lá. Aí fomos para o Wimbledon quartas também. E a partir daí, nós sentamos para conversar, eu, o Daniel, ele e o treinador dele, para tentar continuar nessa parceria. Porque já são resultados difíceis de conseguir, tendo uma parceria fixa há muito tempo. Quanto mais, sendo três torneios, três resultados como esse. Então, acho que a dupla casou muito bem desde o início. Logicamente, a gente teve altos e baixos. Mas, na maior parte, a gente sempre esteve jogando muito bem. Como é que é essa parceria fora de quadra, são amigos, se encontram nas férias, quase nunca tem férias, mas como é que encontram fora de quadra? A gente sempre está, a gente convive muito tempo junto, às vezes pega avião junto entre um torneio e outro, sai para jantar. Tem um lado social melhor que várias duplas. A gente acaba conseguindo manter isso bem. Cada um respeita muito o tempo do outro, é importante também. Mas, nós temos isso como, não é como prioridade não, mas como um requisito, que eu acho que isso acaba ajudando. Seria muito frio ficar só dentro de quadra e fora de quadra, cada um faz o seu. A gente também não sai para jantar todo dia, também não é assim, é exagero. Mas, a gente sempre procura encontrar, ou jantar, ou fazer algum programa diferente. E os resultados que vocês vêm obtendo nas duplas, me ajuda a trazer um pouco mais de visibilidade para a dupla, em relação ao torneio de simples, que tem uma visibilidade maior, uma repercussão maior também? Com certeza, mais pessoas passam a saber até do tênis, as que já jogam, passam a acompanhar mais duplas. Muitas delas adoram dupla, jogam mais dupla do que simples e gostariam até de ver mais. Então, eu acho que é uma bola de neve que vai crescendo a cada tempo que passa, a cada título. As transmissões vão aumentando, as pessoas vão continuando assistindo, outras vão assistir mais ainda. Então, o retorno vai sendo maior. O principal é sempre aquele pontapé inicial, que eu acho que a gente vem fazendo isso desde 2007, 2008. Ali a gente tinha dois, três jogos transmitidos por ano. Só esse ano, somando eu e o Bruno, por exemplo, vai ter tido mais de 30 jogos. Então, isso é excepcional, mas ainda pode melhorar muito. Falando dessa possível parceria com o Bruno, até o Daniel, você pode falar um pouco também. Pensando em Olimpíada, você já falou que deve fazer uma preparação ano que vem, jogar alguns torneios até aqui no Brasil. Conta o que já tem planejado e o que tem a ser planejado para buscar esse ouro aqui no Rio de Janeiro. Então, nós estamos fazendo um planejamento junto com o COB, com o Comitê Olímpico Brasileiro, onde é o Marcelo, o Bruno, eu estou viajando junto, o preparador físico, o fisioterapeuta, todo mundo em cima desse projeto para os meninos tentar buscar essa medalha em 2016. E é o que você falou, ano que vem o Marcelo e o Bruno devem jogar alguns torneios juntos. Esse ano eu ainda acho difícil, mas foi até muito bom eles terem jogado o Miami e fizeram o SEM do Master 1000, e isso foi legal. Mas eu acredito que ano que vem eles devam jogar uma série de torneios juntos, até agosto. E, no mais, eles já jogaram dois anos juntos, isso ajuda demais. Não me recordo aqui, se eles, oito ou nove anos que eles estão jogando já a Copa 10 juntos. Já se conhece tem 25 anos. Já se conhece demais, conhece muito fora da quadra. Então, isso ajuda demais, mas eles estão no caminho certo. Só voltando um pouquinho, falando um pouco do Guga, que eu acho que é um dos responsáveis por essa visibilidade que o tênis tem hoje no Brasil. Qual a importância dele para o esporte aqui no Brasil? Ele é muito importante em todos os aspectos, não só no tênis. Ele se tornou um ídolo pela personalidade, pela maneira que ele conduz tudo. Quando ele conduziu dentro de quadra, hoje fora, especialmente para o tênis, trouxe o tênis para muita gente que não conhecia, popularizou bastante. Como eu falei, a gente está longe do ideal ainda, mas tem que sempre ter o pontapé inicial. De repente, poderia ter aproveitado ele um pouco mais, mas a confederação não tinha a estrutura que tem hoje. Com certeza, hoje aproveitaria muito mais. Mas o importante é isso. Às vezes eu cruzo com pessoas na rua que falam, ah, você ganhou aquele torneio que o Guga ganhou, né? O Guga ganhou. Então, é esse legado que ele deixou de tanta coisa positiva e de uma imagem muito boa para todo mundo que, às vezes, não acompanhava o esporte, passou a acompanhar das atuais de hoje. Já pensando em Jogos Olímpicos, vai ser aqui no Brasil, e desse legado que o Guga deixou, existe uma pressão maior por resultados, pelo Guga ter chegado tão longe e ter influenciado muitas gerações? Não, eu acho que não. Esse lado de pressão por causa do Guga, eu acho que não é uma coisa que a gente pensa muito. Pode ser uma pressão maior para nós é jogar uma Olimpíadas dentro de casa. É uma oportunidade única na vida de qualquer atleta de já jogar com a Olimpíadas e imagina jogando uma dentro de casa. Então, a gente tem que lidar com isso muito bem. Não acho que é bom pensar nisso agora ainda, está muito longe, falta mais de um ano. Então, com certeza, a partir do ano que vem, trabalhos vão começar a ser feitos até desse lado para manter a tranquilidade, não só nós do tênis, mas de qualquer atleta, das modalidades que vão estar lá. Falando um pouquinho desse negócio de visibilidade do tênis, você, fora das quadras, tem carinho especial ali do torcedor, tira muitas fotos em redes sociais, criaram a hashtag Somos Todos Girafas. Fala como é que é a sua interação com os seus fãs. Isso eu acho muito importante, porque da mesma maneira que eu tenho fãs, eu sou fã de várias personalidades. E eu sei como é, às vezes, o tal sentimento de ter um autógrafo recusado, ou ter um carinho de uma pessoa que te acompanha sempre. Várias pessoas, a maioria, já se acompanha por pontos, pelo aplicativo do celular, e às vezes por televisão, mas raramente tem a oportunidade de ter um contato próximo. Por isso que a gente acha muito importante ter esse retorno, esse carinho, nada forçado, porque também você acaba sentindo quando uma pessoa tem um retorno forçado com os fãs, especialmente quando a gente joga no Brasil. Os torneios, o carinho deles, que muitas vezes chega por mensagem, chegando ali pessoalmente, é nada mais do que a obrigação nossa é atribuir da melhor maneira possível. Uma coisa, um detalhezinho, conta como é que criaram esse apelido de girafa, para quem não está vendo ele sentado, ele tem dois metros de altura, acho que é uma coisa meio óbvia, mas conta como é que foi isso. É um jogador do circuito, começou a me chamar de girafa, isso há muito tempo atrás, eu acho que algumas pessoas, de repente, às vezes nem sabiam o meu nome, mas acabavam me chamando de girafa, então foi indo, indo, um ou outro, quando começou a ter mais intimidade, acabou me chamando, e hoje está criando até essa, criou já essa imagem relacionada à girafa, a minha pessoa, por vários motivos, incluindo o meu tamanho. Como que você encara essa questão de você estar ali liderando o ranking de duplas, junto com o Ivan, estar ali entre os três melhores também na questão individual das duplas, isso é importante para você até que ponto, e até que ponto isso influencia nos seus adversários que vão te enfrentar e, de repente, vão ter um pouquinho mais de cuidado? Isso influencia, da mesma maneira que a gente não era, hoje a melhor dupla, a gente via com os outros olhos quem era o número um, o número dois, ou três, isso é natural, às vezes acaba levando até o nível do jogo, as pessoas, por exemplo, quando jogam com os irmãos Brian, a maioria delas jogam no mais alto nível, porque se você não joga no mais alto nível, você não tem como ganhar, então acaba, nós hoje, com certeza, vamos ser muito mais avisados, vamos querer estudar, além do que já estudavam sobre como a gente joga, vou saber que a gente vem jogando muito bem. Eu não tenho tanta pressão desse aspecto, às vezes o Daniel, aliás, na maioria das vezes o Daniel sabe muito mais que eu sobre até pontos, quando eu fui entrar no top 10, ele falou, pô, você sabe que você vai ser top tempo? Não. Você vai ser top 5, você sabe? Eu não. Aí você faz parte do treinador saber, né? Eu gosto de deixar essa parte para não causar um certo tipo de ansiedade, né? Por exemplo, se eu for campeão de longa-rosa, vou fazer tantos pontos, vou ganhar tanto, eu acho que é melhor pensar aos poucos, ele pensa lá para frente, que faz parte e é bom, e aí quando eu alcanço, eu penso no que eu realmente acabei de alcançar, porque isso não gera muita ansiedade e nervosismo à toa. Falando nesse top 10, Daniel, tem essa questão dos irmãos Brian, os caras já ganharam mais de 100 títulos aí, não sei exatamente quantos grandes lá, como vencer eles, como que você descobriu ali como vencer eles? Está certo que não deve ter uma única fórmula, os caras já estão muito tempo aí, então eles devem mudar muito o estilo deles, até questão de quadra. Como que foi essa preparação para o Marcelo, sendo que você já até perdeu um grande slam também para o Bob, se não me engano, não foi? Não, para o Slam, em Roland Garros perdi para o Bob e o Wimbledon foi contra os dois. Ah, isso. Então, a gente tem muito tempo, quase oito anos, nove anos viajando só analisando dupla e já vi demais, são muitos jogos que eu vi eles jogando, e não só contra o Marcelo, mas contra o Marcelo e André, Marcelo e Bruno, Marcelo e Ivan. Então, eu venho analisando muito o que eles fazem e eu acho que a gente descobriu alguns pontinhos que vêm incomodando eles. tanto é que o Marcelo já teve ótimos resultados contra eles, na casa deles também, quando ganhou deles na Davis, em Washington. E agora, de novo, numa final de Brasil, são momentos muito importantes que o Marcelo conseguiu esses resultados. E não só a forma de jogar, que a gente tem algumas coisinhas lá, é a forma de acreditar que você tem que jogar o seu melhor para ganhar de casa assim, né? Que eles realmente são os melhores da história, não só pelos vários anos que eles ganharam de torneios, mas também pela regularidade que eles vêm tendo de dez anos terminar como número um do mundo. Então, essa forma de ser agressivo, até quando os caras jogam mesmo com os jogadores de simples, você tem que ser mais agressivo, você tem que buscar o jogo de uma forma diferente do que você vem fazendo, do usual, porque para eliminá-los você precisa disso. E essa é a única forma que eu acho que a gente encontrou de tentar derrotá-los. Estava fazendo uma avaliação da seleção brasileira, recentemente teve um, na Davis, teve um duelo muito equilibrado contra a Argentina. Queria que vocês falassem, hoje a dupla do Brasil é uma potência, e o que que falta, ou se o Brasil está no caminho de se tornar uma potência no simples e por equipes no mundo, por exemplo? O ciliado capitão vai responder pela pior. Na dupla, muitos consideram o Marcelo e o Bruno uma das melhores duplas do mundo em Copa Davis, pelos resultados, uma derrota só jogando fora de casa contra os invictos indianos, que foi na Copa Davis, não me lembro o ano, mas contra a Índia. Então, assim, eles todo ano, dependendo do piso, dependendo da bola, da temperatura do país, sede ou não, eles vêm obtendo grandes resultados. E quanto a simples, agora estamos vivendo, depois da era Guga, acredito que o melhor momento, que o Beluti vem jogando muito bem de novo, o João Souza, que cresceu demais e teve ótimos resultados. Inclusive, por muito pouco, a gente não vai para a segunda rodada do Grupo Mundial, porque foi muito detalhe para ele não ter ganho aquele jogo em Buenos Aires. Então, eu acredito que o tênis vem melhorando muito, vem crescendo bastante e vem vivendo um momento muito bom. Até falando de futuro, então, o Orlando esteve lá com você, o Orlandinho, em Roland Garros, já ganhou o Juvenil Wimbledon, por exemplo, que é o que você busca no profissional. Qual que é a expectativa para o Orlandinho? Tem outros também vindo, falando um pouquinho também do feminino, já emendando com a Teliana, com a Bia. Qual que é a expectativa para esse futuro aí mesmo? O que vem aí para o tênis para vocês? Eles vêm jogando muito bem, né? O Orlando, os resultados dele, mostra o potencial que ele tem, tanto no profissional, que ele jogou alguns challenges, mas é importante ter muito cuidado também para não criar muita expectativa. Ele, logicamente, é o número um, só que quando você passa para o profissional, a realidade é outra. Então, por isso que esse momento de transição é muito importante, ele estar cercado de pessoas que realmente querem o melhor dele, que possam passar para ele as melhores coisas. A Bia, eu tenho certeza que ela está muito bem estruturada, onde ela treina. Ela vem jogando muito bem no Rio agora, ela jogou muito bem, teve para ganhar um jogo contra a Errânimo, a Italiana, que é extremamente experiente. Eu acho que a Bia só perdeu por falta de experiência, o que é normal na idade dela. Então, eu acho que tem uma boa geração vindo, puxada pelos dois, do masculino, o Orlando e pelo feminino, a Bia. A Italiana já é um pouco mais velha, já vem jogando há mais tempo, mas esses meninos eu acho que tem um belo futuro. Só para encerrar, então, aproveitando essa pergunta que o Fernando fez com essa relação que vocês têm com os brasileiros, o que os brasileiros podem esperar do Marcelo Melo daqui para frente, do tênis brasileiro nas próximas competições e, principalmente, nas Olimpíadas do Rio de 2016. É, acho que tem tudo para manter os resultados que a gente vem tendo. A gente vem trabalhando muito bem, não só eu, quanto o Bruno, como o André, o Tomás. O Tomás reencontrou o jogo dele agora. O Feijão também vem em constante evolução, especialmente depois da Deys, apesar de ter tido algumas derrotas, ele vem jogando bem. O tênis feminino também vem. Eu acho que a gente está vivendo um bom momento, crescendo a cada dia que passa. A Confederação vem ajudando todos da melhor maneira possível hoje. A gente sempre fala que hoje ajuda muito mais que antes, mas ainda pode melhorar muito por todos os lados, pela Confederação, por nós. Então, é manter essa evolução, que eu tenho certeza que daqui a um tempo, esses meninos do juvenil vão começar a beber o profissional, outros que estão começando a jogar tênis vão começar a ser bom. E tem que ser assim, passo a passo, e cada vez ir evoluindo mais. Eu espero um dia o Orlando estar me substituindo, que seja símbolo ou dupla, ganhando um troféu de janeiro lá. Seria fantástico. Daniel, qual que é a sua avaliação? Igual o Marcelo disse, o Brasil vem crescendo demais mesmo no tênis, tanto é que no feminino também, as meninas vêm tendo ótimos resultados em 2015, e tem tudo para dar certo. Eu acho que vai, graças a essa evolução, acho que todos vão estar bem preparados para 2016, que vai ser um ano de muita importância para o tênis brasileiro e também para os jogadores. Espero que dê tudo certo, todos vêm trabalhando muito para tentar essa tão sonhada medalha aí, e é seguir trabalhando e treinando bastante para tentar conseguir. A gente gostaria de agradecer aqui a presença do Daniel, do Marcelo, e de você, internauta, que nos acompanhou nessa entrevista, e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho